Ora, viva pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal R. Sousa Aquários. O meu nome é Renato Sousa. E que tal? Gostam do meu novo aquário? Estou a brincar. Vocês pelo título do vídeo já perceberam. Estou mais uma vez em casa de um amigo. Quero ver se realmente este ano para a frente faço mais vídeos destes em vossa casa. Se me permitem partilhar então os vossos aquários. Agora estou em casa do meu amigo João. Também aqui na zona da cidade de Abrantes. Este é um aquário só de plantas, sem peixe. Estou a brincar. O meu amigo João ficou com alguns dos queribenses de uma das minhas posturas. E eu sei, eu devia-vos estar mostrando. Vocês já viram como é que é isto dos queribenses. Não é só nós querermos. É preciso eles colaborarem. Ah, está ali o macho. Portanto, está aqui um casal de certeza. Podem ver. Já sabem como é que eles são sempre um bocadinho tímidos e curiosos em simultâneo. Está a aparecer. A fêmea está ali dentro do coco. Não sei se nós vamos conseguir ver. Quer dizer, eu consigo. Vocês também veem qualquer coisa a mexer, certo? Vamos tentar esta perspectiva. Aqui acho que dá para ver qualquer coisa. Ok, o coco é mesmo escuro. O João já me disse que eles já colocaram ovos, mas entretanto comeram-nos. Este é um aquário, que é um aquário feito por medida. Portanto, já é uma herança de família. Este é um aquário que leva mais ou menos 70 litros. Uma iluminária do It Yourself. Portanto, também estamos aqui a ver dois focos de LED. E está a fazer crescer plantas e algas. Portanto, está a correr bem. Temos a ver aqui Saciflor, Ocabomba. Uma anubia. Não me perguntem a espécie. Eu nunca sei a espécie das anubias. Portanto, não vale a pena. Temos aqui também um bocadinho de Fetchava, creio. E esta planta aqui à frente. Não vale a pena tentarem que eu vos diga o nome, que eu também não sei. A nível de substrato, temos areia de sílica com substrato fértil por baixo. E com o Criabensis a escavar, eu tenho a certeza que de vez em quando vai tendo também substrato fértil mais para cima. E já conseguimos ver aqui algumas bolinhas de substrato. O filtro é um Inheim Classic. Muito bem. Estou invejoso. Um dia vou testar um filtro destes para tentar fazer um BCB, como o doutor Kevin Novak explicou. Um dia vou mesmo. Um dia acho que vou gastar dinheiro num filtro desse só para fazer uma experiência que pode ou não resultar. Portanto, aqui temos um layout interessante para a criação de Criabensis. O que é que nós conseguimos ver aqui? Um bocadinho mais à altura, atrás e menos à frente. Mas já sabemos que um areia tem tendência a alisar e os Criabensis também vão fazer isto. Eles escavam. Portanto, os vão ter-se a queixar que eles têm escavado isto tudo. Já sabe. Vocês já sabem como é que são os Criabensis. Temos a ver ali o macho. Eles gostam de criar esses túneis para poderem sentir-se mais protegidos. Não há volta a dar. E são animais que também, quando procriam, tornam-se prolíferos. E acho que o João um dia vai ter isto cheio de Criabensis pequeninos e depois não vai saber o que lhe fazer. Mas, cá em casa, existe outro aquário. Vamos ver. E agora, na sala, o meu amigo João também tem este aquário. Um aquário que tem um metro de largura. Portanto, obviamente, em altura já não vão ser... Vão ser para aí que é 50 centímetros de alto. 40, 30 talvez. Portanto, um metro, 40 por 30. Estamos a falar de um aquário de... 150? 120. Um aquário de 120 litros. Portanto, muito semelhante àquele que vocês já viram também do meu amigo André. E o que é que temos aqui? Plantas. Um aquário bastante plantado. Temos algumas plantas vermelhas também. Alguns criptocoríneos que a origem vocês também já viram. Também conhecem. Também já sabem de onde é que isto veio. Cribensis. Podem ver uma fêmea mesmo, mesmo. Com aquelas corzinhas. Neste caso, eu creio que para aquilo que vi são todos fêmeas. E acontece o mesmo aqui que acontece com os meus. Há uma fêmea dominante. Então é aquela que tem cores. Neste caso, cores de acasalamento. Mas não será o que vai acontecer. Temos um escalar. Um escalar fêmea. Já esteve encasalada, mas depois numa briga trágica com o macho. Ela ganhou a briga. Matou-o. Mas ficou com um olho à camões para recordar. O que é que temos? Garra-rufas. Peixinho também muito interessante. Que este vosso amigo já passou por ideia ter. Temos a licor e dora albina. Vocês sabem que eu não gosto de peixes albinos. Mas eu mesmo assim confesso que as coridoras albinas acabam por ter a sua piada. O meu amigo Miguel também já chegou a ter bastantes. Temos aqui um Góbio Neon. Pois é, um peixinho muito bonito que fica com uma cor fantástica com esta luz num aquário bem plantado. Está-me a fazer olhinho. Está a dizer que eu podia fazer uma coleção deles, arranjar três ou quatro. Não é muito grande dar para alguns dos meus aquários. Estou a brincar. Não posso pôr nisso. Temos ali mais um Cribensis Fêmea. E sim, vocês estão a ver um discos. Eu estou-vos a ignorar. Portanto, temos aqui também tetracardinais. E sim, temos um discos. Temos aqui um discos em 120 litros num aquário de um metro. Pessoal, vamos lá tomar como esclarecer uma coisa. Ponto 1. Não vos aconselho a ter discos num aquário de 120 litros. Ponto 2. Dizem que os discos devem estar em cardume, sendo sociais, etc. É verdade. Ponto 3. Há exceções que confirmam a regra. Eu estou aqui a tocar no vidro. Ele não fugiu. Portanto, muita malta já teve um ou dois discos. Eles passavam o tempo todos escondidos no aquário. Este disco se adaptou-se perfeitamente. Está perfeitamente bem adaptado. Está com boas cores. Está saudável. Se não me compra comida própria para lhe dar. stand-a-car, outras comidas congeladas. Bons granulados. E o animal está saudável. Boa qualidade de água. Bastante espaço para nadar. Precisa ser um aquário plantado. Nada de peixes agressivos. E como vocês podem ver, tem um discos que é centerpiece do aquário, como os americanos gostam de chamar. Portanto, é a estrela do nosso aquário, com muito boas cores. E que, e que, se está a dar lindamente. Mas cuidado pessoal, não estou para isto a dizer, arranja um aquáriozinho de um metro só por ter um metro, cuidado com o resto. Portanto, por exemplo, no meu de 200 litros, sei de malta que já teve alguns discos lá dentro durante bastantes anos. Era uma coisa que eu não diria que nunca farei. Já vi quase tudo. Eu confesso, sou mais fã de escalares. Mas, aqui temos um layout que a maior parte das pessoas iriam dizer, ah, não vou meter um discos num aquário destes, muitas vezes não corre bem. Aqui temos uma prova que correu lindamente. Portanto, estes vídeos que eu estou a fazer também é para mostrar, para além das coisas que eu faço, para além dos meus aquários que estão estupidamente limpos, porque eu sou maluco e não gosto de ver aquilo muito sujo. Mas, atenção, que a minha forma de ter peixe não é a única forma de ter. Ok? Por isso quero-vos mostrar e confesso que tenho interesse em filmar mais dois ou três aqui nesta zona. Estão em negociações, vamos ver. Neste caso, correu bem, portanto, eu como meu amigo tivemos disponibilidade de tratar já disto. Falámos e em poucos dias estava feito. Agora, como podem ver, esta é uma situação perfeita à harmonia. O animal está com muito boas cores, portanto, não está estressado. Estive ali perto do aquário, viram que ele nunca fugiu. E a verdade seja dita, nós já vimos ali um youtuber muito conhecido lá para o Canadá com um aquário XPTO cheio de discos. Eles estavam todos escondidos a um canto. Portanto, há exceções que confirmam a regra, mas há uma regra que nós temos de ter é cuidar dos animais e, realmente, se lhes damos boa qualidade de vida, eles adaptam-se. E, neste caso, ele tem espaço para crescer. Era muito mais pequeno, tem crescido bastante nos últimos tempos e ainda vai continuar a crescer. Para me dizer, ah, vai atingir o tamanho daquele disco XPTO, etc. Pode não atingir, mas, principalmente, a espécie dele também não seriam discos para atingir estes tamanhos, mas também poderá viver perfeitamente longos anos num aquário destes. No entanto, este meu amigo também tem planos para, quem sabe, um dia preparar uma casa diferente para este e adicionar mais alguns, claro. Acho que, quando nós gostamos de uma espécie e este meu amigo gosta de discos, nós raramente nós vamos ficar só com um durante muitos anos, não é fácil. Olhem eu com os camarões agora. Portanto, plantas vermelhas, pedras, eu gosto muito das pedras com as algas, dão um ar muito natural ao aquário. Vocês estão aqui a ver, seixo rolado de rio, tranquilo. Estamos ali a ver um assistro SP, uma fêmea, ali, e perfeita harmonia. Por acaso, é uma curiosidade, este meu amigo tem bastantes peixes que cuidam das algas, desde o Góbio, a Esgarra Rufa, que andam sempre aqui na brincadeira, umas atrás das outras, o Ancistros. É possível que hajam aqui autocínculos? Não. Não. Um bote e palhaço. Não há autocínculos, para já não há. Esse é mais que o bote. Bote e palhaço que não conseguimos ver, há uma cobrinha Cully, também já ouvi dizer. Está dentro do coco. E temos ali uma coridora a eneus, também. O bote e palhaço estará escondido, existe aqui um coco, vai ter este musgo de Java, é um facto. Ele está escondido, vocês sabem que os bote também são muito tímidos, mas se viemos aqui à noite com foco, de certeza que o vemos. Por outro lado, não há cracóis, de certeza. E é isto, pessoal. Mais uma vez uma viagem pelos vossos aquários. Prometo não ficar por aqui, assim tenha mais oportunidade. E agora que a pandemia acalmou, vamos nós tentar tornar esse real. Muito obrigado por estarem desse lado, obrigado por todo o vosso apoio. Já sabem, podem comentar, partilhar, sintam-se à vontade. Um grande bem-a-já a todos e... Até já!